Olá a todos vocês, tudo bem com você? Bom, você talvez não está me vendo, porque está escuro. Bom, o que acontece? Imagine que o mundo era assim, escuridão, grande escuridão. Aí o Eterno disse, haja luz, e houve luz. Bom, a mensagem de hoje é luz que ilumina a nossa vida. Eu tenho certeza que você, caro ouvinte, antes de conhecer a Palavra do Eterno, você era desta forma. Assim, sem luz. E um dia o Evangelho da Salvação veio até você, e você foi iluminado pela luz. Bom, a mensagem de hoje é a luz que ilumina a nossa vida. Eu quero dizer para você o seguinte, Yeshua é a luz que veio ao mundo. Os homens estavam assim, sem luz. É. Mas um dia o Eterno disse, haja luz, e houve luz. Bom, o mundo sem o Eterno é um mundo assim, escuro. Mas o mundo com Yeshua, com a presença do Eterno, é iluminado. Qual é a importância do machia na nossa vida? Você pode ter todo o estudo que você pensa que pode ter. Pode estudar ciências, cultura judaica, hebraico, línguas. Ser um poliglota. Eu não sei. Mas, de uma coisa eu sei. Se você não tiver o machia, você será desta forma. Assim você vai ser sem Yeshua. Mas quando Yeshua entra na tua vida, você pode não ter estudo nenhum. Você pode falar, nós vai, nós vem. Mas quando o Eterno entra na tua vida, você é iluminado. Você é iluminado pela luz que brilha na escuridão. Então não há mais escuridão onde Yeshua entra. Eu não sei a sua situação agora. Mas eu sei que tem jeito para a sua vida. Não importa qual pecado que você cometeu, o que importa é que o Eterno brilhe na escuridão. E Ele quer brilhar na sua vida. Abre o seu coração para que o Eterno habite dentro dEle. Busque a Ele de toda a sua néfes, de toda a sua alma. Bom, Yeshua entra na sua vida. Ele entra na sua casa e vai iluminar a sua vida. Yeshua, quando pisou aqui na terra, ele pisou numa terra deficiente. Yeshua pregou para pecadores. Ele disse para os fariseus, para os doutores da época. Quem precisa de médico é os doentes. Os sãs não precisam, não vinham para os sãs. Ele não veio para os sadequim, ele veio para os injustos. Ele veio para os transgressores. E ele veio atrair as pessoas das trevas para a luz. Porque na verdade é o seguinte, irmãos, o homem se afastou do Eterno. O homem se afastou da palavra. Yeshua veio para iluminar essas pessoas. E a mensagem que eu quero deixar para você aqui agora, o Eterno quer iluminar a sua vida. Quer te tirar do Lamassal. Quer te tirar do fundo do poço. E Ele quer te iluminar nesse momento. Receba o Mashiach na sua vida, sem Ele nós não somos nada. Não adianta eu ser judeu. Não adianta eu ser um estudante da Torá. Se Yeshua não estiver na minha vida. Se a palavra do Eterno não penetrar o meu coração e não germinar. Quer ser iluminado? Busque ao Senhor. Assim como Davi disse para Salomão. Busque o Deus do teu Pai, do teu coração. Ele se deixará achar. E o Eterno quer encontrar a sua vida neste momento. Bom, receba a luz na sua vida. A luz é Yeshua. E a palavra de Yahua. Yahua vos abençoe. A luz é Yeshua. Espero que vocês sejam abençoados com a mensagem de hoje. Shalom Lecolam. A luz é Yeshua.